Se estabeleceu na sociedade brasileira uma polêmica sobre as cotas. Felizmente o Supremo Tribunal já decidiu, as cotas são constitucionais. E o que é as cotas? É fácil de entender. 50% das vagas nas universidades federais e nas escolas técnicas serão destinadas para alunos de escolas públicas. É só isso. E nesses 50%, 25% serão destinadas para negros e índios, pobres. Então não tem essa de dizer não, a cota só é racial. As cotas são sociais e tem também o corte da cor da pele. Para garantir que negros, pardos, índios e brancos, pobres, tenham acesso à universidade. Isso é muito bom, pessoal. Hoje nós não temos 2% dos professores nesse país que são negros. Na África do Sul tem muito mais e lá passou pelo apartheid. É bom lembrar que aqui no Brasil, infelizmente, se você pegar executivo, legislativo, judiciário, nos bancos, nas estatais, mesmo na iniciativa privada, você não encontra 5% de negros em cargos de ponta. Aqui no Senado, por exemplo, eu sou o único negro. Algo está errado. O que nós queremos é que todos, brancos, negros, índios, ciganos, tenham acesso à universidade e possam, com isso, disputar, buscar um lugar ao sol para trabalhar e viver com dignidade. Por isso foi correto a aprovação da política de cotas, principalmente para os pobres.